Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos fazer uma atualização sensacional para vocês. Essa semana, amanhã dia 20, começa a vaquejada da Arena São Pedro, a terceira grande vaquejada, com 230 mil reais no profissional, podendo correr 400 por vaqueiro e 2 por cavalo. Vai ser assim o cronograma, quarta-feira, 6 horas, amador, aspirante, e depois a chamada única do derby. Na quinta-feira, galera, só é profissional o dia todo. O dia todo é profissional, o único dia de classificação do profissional, e depois o derby, depois com amador, aspirante na sexta e no sábado, e alguma disputa no sábado e no domingo, os restantes das disputas, e o profissional sem na última. E na quinta-feira, depois do profissional, vai ter a disputa do derby. E vaqueiros que já estão indo, ou já estão lá, galera. O Zé Barreto, campeão de duas etapas seguidas, lá no Igaro e no BM, está chegando lá, está perto de chegar no Maranhão. Não sei se você já chegou, mas postou os stories, falei com os amigos dele, e ele está lá. E, galera, essa vaquejada tem tudo para ser uma das melhores, pois meio milhão em prêmio e a boiada espetacular. Vocês vão ver os vídeos da boiada no final do vídeo, então fica até o final. Zé Barreto, menino prodígio, vai estar lá, dando o show, colocando o estouro no meio da faixa. E, galera, lembrando que é mais de mil quilômetros para vaqueiros, que é da Paraíba, Pernambuco, então é longe para muitos vaqueiros, é quase um dia. Delvano Almeida também vai para lá, não sei se já chegou, mas estava confirmado que ele ia, pois também é o parque que seu irmão Vitor Rayar está representando, e ele sempre está indo lá. E, galera, Delvano Almeida, que é o atual campeão do Portal Vaquejada, no ano de 2022, e é o vice-líder, está na reservada colocação no Portal Vaquejada atualmente. Não sei se ele levou o rei ou o leto, pode ter sido que ele levou o rei, pois, galera, não vai ter vaquejada esses dias, só vai ter vaquejada dia 11 de outubro, daqui a duas ou três semanas, então não sei se ele levou. Quem também já está lá é o Léo Latécio, o sobrinho do Júnior Latécio. Tem uma chance enorme de o Júnior Latécio estar lá, pois é uma vaquejada que muitos da região ali de Piauí, por ali perto, sempre estão indo. E o Júnior Latécio sempre está indo para essa etapa, e é um grande evento. Como seu sobrinho está lá, pode ser que o Júnior também vá. Imaginem uma disputa com o Delvano, com o Júnior Latécio, Zé Barredo, entre outros vaqueiros. E o Léo Latécio, que é um menino que está dando muito show, já está lá presente, e vai fazer a sua parte dando show na boiada. Quem também está indo para lá, é o Edgar Neto, está no caminho para a grande vaquejada. Não sei se já chegou, mas ele puxou nos históricos que estava indo. Perguntei a ele e ele disse que estava indo para lá, uma ótima etapa, um grande evento. E o Edgar Neto, que é um pinguim, dando show nas categorias profissionais. Lá em Surubim tirou uma vaga, nessa égua Xuxa Solano. E ele está vindo com tudo, né galera? Imagina quando ele crescer. Aí vai dar trabalho, viu galera? Então galera, Edgar Neto já está por lá. Grandes vaqueiros estão em busca de uma grande premiação, e uma ótima vaquejada. Pedro Militão também está por lá no Maranhão, ele que vai fazer lá o leilão do Ares São Pedro. Não sei se ele vai correr, mas como ele está lá, provavelmente deve ir. Olha os pretinhos, os morenos da disputa. São pequenininhos, né galera? E a boiada é forte. Vamos dizer que tem de 20 a roupa esses bois. Olha isso daí, tem de todo tipo. Tem os morenos e também tem os galegos. Olha os brancos. Os meio, claro, né galera? Será que são pequenos? Será que são fracas essa boiada? Boiada forte, galera. Vamos dar trabalho aos vaqueiros. Mas é uma boiada móbral, que quem tem o jeito de derrubar a boia na faixa, sabe colocar um boia desse, né? Essa aí provavelmente é a boiada da classificação profissional, uma boiada sadia, boiada forte, que vai dar talento aos vaquinhos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você quer ajudar o canal, concorra a premiação que é o senho de todos os vaqueiros do Águia da Sorte por apenas 1,89. Clique na descrição e nos comentários. Pode ganhar um caminhão, cinco motos, uma Twitch para o maior comprador, duas pareias testadas, Miss Led Gold, Miss Diego Star, concorra aí o seu.